Esse é o DJ hábito, só toca mandelão Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Tu empinou, ele bem, ficou de bota e ele bem Empinou, ele bem, ficou de bota e ele bem Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Tu empinou, ele bem, ficou de bota e ele bem Respira fudo, garota, respira fudo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fudo, garota, respira fudo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Esse é o DJ Hábito, só toca Mandelão Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo Hábito DJ Quem mandou se apaixonar pelo Hábito DJ Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Esse é o DJ Hábito, só toca Mandelão Já toca Mandelão Já toca Mandelão Já toca Mandelão